Nothing more for you Estamos aqui na Lua Moreira hoje com a dupla Rick e Renner Essa rapaziada que faz sucesso há muito tempo no Brasil E agora retornando novamente ao trabalho, né? Porque tem que trabalhar, né, Rick? Tem que pagar as contas, né? Com certeza! Como é que é pra vocês que estão fazendo esse retorno agora Aqui em Guiabá, por exemplo, primeira vez Cantando pro Clube Paravilhoso e vim aqui pra cima Vocês esgotaram todas as mesas, todos os segredos Cara, é um motivo de muita alegria pra gente, né? Nós estamos aí com quase dois anos parados Começamos de novo os seus presenciais na Europa, né? Que foi muito bom E agora uma semana matogrossense, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso E hoje aqui em Guiabá é uma honra E você dando essa notícia pra nós, né? Que tá cheio aí, a gente fica muito feliz Acho que o público de Guiabá é maravilhoso, né? Aqui o calor não é só do clima, não Aqui o calor humano é maravilhoso E hoje tá um clima bacana, tá um clima bem... Falar que a gente trouxe a chuva, né? Exatamente, a chuva é bom E o único filme mais é cadáver Oi, Jesus Bora, René! Se não fosse por essa canção Já teria morrinho de amor Mas eu tenho a estranha intenção Que me escute e volte pra mim Mais de mil meses é cadáver Pra você e o Rick estão retornando realmente Um trabalho maravilhoso Como as pessoas falam, né? Vocês cantores Eu não estou passando nem com vocês Porque eu mostro tudo a razoável Mas com os músicos Com a equipe que trabalha Com os bastidores Isso que é o mais complicado, né? E vocês também trabalham em função disso, né? É aqui pra família, né? De longa data, os músicos, a equipe técnica, né? Então, mas é como você falou As coisas estão retornando E a gente vai acertando, né? Encaixando esses pequenos eventos Pra nós já é grande coisa Vem de live, né? Só live, live Seja onde for Por esse amor Inesquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Acho que é demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sua alma de fim É sentido Meu bem E o mundo Canta! Por esse amor Eu me engano Me faz esse ano Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me engano Juro, não nego Preciso desse amor Por esse amor Por esse amor Eu me engano Que faz esse meu amor Quem sabe amanhã Vai voltar E ontem nós fizemos foi Cedro Ângel Lá do Mato Grosso do Sul Muita gente também Então essa emoção De estar cantando pro público, né? Apesar que não é o público que a gente canta Nas feiras livres Vai voltar também Esperamos Mas é maravilhoso Ontem assim A gente costumava com quatro horas de lives Então foi uma hora e quarenta Passou muito rápido E assim a gente sabe de lá muito feliz É uma energia que um fã tem Que a gente não encontra toda Exatamente A estrutura que vocês estão encontrando na Lou Moreno É uma estrutura nova A Lou Moreno é uma casa de muitos anos em Cuiabá Quase 30 anos, né? E com uma estrutura totalmente sofisticada De casa de show realmente E eu desejo pra vocês boa sorte, sucesso Deus continuem a dar pra vocês saúde Nesse momento que nós estamos passando Não passou ainda É verdade Na verdade Ainda estamos vivendo momentos difíceis Mas que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso Levando alegria pro povo E saúde que é mais importante Com certeza gente Agradeço a você Parabéns Você também Assim como o Riquinha Anos de estrada Anos de estrada Parabéns pra você E mais uma vez Enfatizar aqui A satisfação Pra gente poder estar aqui no Mato Grosso Especificamente aqui em Cuiabá Com a cidade que a gente tem muito carinho Temos muitos amigos aqui Então obrigado mesmo do fundo do coração E parabenizar aqui a Lou Moreno Por essa nova estrutura Por esse novo momento E torcer pra que traga grandes shows aí Pra presentear esse público de Cuiabá Que com certeza merece muito Com certeza Falou tudo Alô Brasil, no mundo Pra vocês Pra você que deixe a benção aí Saúde pra nós tudo Até tudo melhor Quisemos essa rapaziada Que há algum tempo atrás Mas eu volto e trouxemos com vocês aqui Lá no Parque de Exposição Pra você Nós conhecemos desde que a gente era boa Rick Herrera e a Lou Moreno Com uma nova estrutura maravilhosa pra vocês Um abraço Obrigado Massaro Obrigado Obrigado Música Música Nothing more for you